Eu sou João Franzin, jornalista da Agência Sindical. Eu quero hoje falar deste vídeo. O vídeo dos nossos 25 anos, que foi lançado na noite de 15 de julho no centro de mídia Barão de Tararé. Foi uma noite muito agradável, muito fraterna, muito amiga, em que reunimos jornalistas da imprensa sindical, advogados, economistas, dirigentes de sindicatos, de federações, de confederações e de cinco centrais sindicais. Esses 25 anos nos ensinaram muita coisa. A primeira, talvez mais importante delas, é que o movimento sindical brasileiro, ele é grande, ele é complexo, ele é nacionalmente presente. E que a mídia que faz a cobertura, a divulgação, às vezes a retaguarda, às vezes a vanguarda desse sindicalismo, ela precisa também ter essa compreensão e essa amplitude. Também entendemos que é preciso ser cada vez mais profissionais, mais competentes, mais ágeis e fazer um produto com um acabamento melhor para o movimento sindical e para os trabalhadores. E, por fim, que os bons trabalhos são os trabalhos coletivos. Você precisa ter equipes, equipe de jornalistas, equipe na direção, equipe de assessoria. Então, eu queria falar um pouco sobre esse vídeo, sobre a nossa experiência também e dizer que quem quiser o vídeo deve entrar em contato com a agência sindical ou então acessar o nosso canal no YouTube e pode pegar o vídeo, pode compartilhar, que para nós será uma alegria. Um abraço, até o próximo.